Obrigado no coração de todos vocês que fizeram essa festa maravilhosa pra nós. Gente, olha, que Deus abençoe todos vocês, que Deus dá muita saúde pra vocês terem ajudado nessa festinha aqui, que a gente não ia fazer nada, mas a comunidade ajudou todos, ajudaram todo mundo e quiseram essa festinha. Então, muito obrigada. Deus abençoe todos vocês, gente. Muito obrigado.